Então bora para as últimas informações aqui do canal Hora do Flu, conseguimos também a informação nossa aqui em relação ao David Braz, vamos trazer para você mais uma exclusiva aqui do Hora do Flu, e além disso as últimas informações do Fluminense, tem a estreia do Fluminense, de reforço do Fluminense, podendo acontecer aí, muito mais um Fluminense totalmente diferente, Fernando Diniz, fazendo o que ele mais gosta, quer causar na torcida contra o Madureira, algo que a gente já tinha adiantado muita coisa aqui, então vamos para as últimas informações do Fluminense, meu querido, vem comigo. Alô torcida tricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para as últimas informações do Fluminense, lembrando que tem informação exclusiva aqui para você do canal Hora do Flu, rapaz. Mas antes, bora começar trazendo aqui algumas situações que estão acontecendo no Fluminense atualmente. Primeiro de tudo, a gente já tinha comentado aqui no Hora do Flu, há muito tempo da possibilidade do Ione Gonzalez deixar o Fluminense, a gente estava até falando que era o que poderia acontecer. Então, a informação do meu amigo Lessa hoje é que o Ione Gonzalez, o Ione não deve permanecer no Fluminense e o staff do jogador já começa a se movimentar para achar um novo clube para ele. Então, fique ligado nessa informação porque tem tudo a ver com a informação do David Braz que a gente vai trazer daqui a pouco. Então, o Fluminense começa também a desinchar esse elenco do Fluminense. Muita gente fica com essa... o próprio Diniz comentou sobre isso, que existe esse elenco inchado e tudo mais. Então, é isso. O Fluminense vai começar aí com algumas saídas, tá? Outra informação legal aqui é que o reforço do Fluminense, tá bom, gente? O nosso querido Marquinhos, Marcos Vinícius, está no BID e o que isso quer dizer? Que ele já pode fazer a sua estreia. Estou aqui na página Tricolor News. Então, poderemos ter marquinhos aí já no jogo contra o Madureira, tá? Jogo que, por sua vez, vai causar muito e está causando muito na torcida Tricolor. De qualquer forma, o que a gente tem para trazer para você de momento é isso, né? Mas, calma, não para por aí. Fernando Diniz surpreendeu a todos quando foi divulgado aí o provável time que vai enfrentar o Madureira. Você está sentado? A gente vai ter que conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. E, além disso, a informação que a gente trouxe hoje mais cedo aqui no Hora do Flu também foi confirmada. O que a gente trouxe para vocês? O Fluminense iria com time misto, né? E no time misto, quem jogaria de titular seria o John Kennedy, né? Então, se você acompanha o Hora do Flu, você já está sabendo disso. E foi confirmado aqui, olha só, a gente trouxe aqui o do GE, né? O GE está aqui, trouxe a provável escalação, com Felipe Alves no gol, Felipe Andrade, né? Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Alexander, Lima, Gabriel Pires e Terães, né? Douglas Costa, John Kennedy e Lelê. A gente olha esse time, a gente fica assim, cara, o que está acontecendo aqui? Porque está difícil montar, né? Mas calma que eu já te explico tudo direitinho. Mas só para a gente conversar aqui, como você pode ver, ó, John Kennedy confirmado. Vale destacar também que, através do canal Sentimento Tricolor, o André trouxe que Gabriel Pires será utilizado na zaga, né? Bom, mas, para tu ver, quem acompanha o Hora do Flu, há muito tempo eu trouxe essa possibilidade antes do Gabriel ser contratado. Por que disso? Simples, foi uma leitura que a gente fez, porque o Fluminense está procurando um lateral esquerdo há muito, muito, lateral esquerdo não, um zagueiro canhoto há muito, muito, muito tempo, né? E tem muita dificuldade de contratar esse zagueiro. Quando eu vi que Gabriel Pires era um cara um pouco mais pesadão, mas com muita qualidade técnica e marcava muito bem, roubava muitas bolas, eu levantei essa possibilidade. E eu não estou inventando não, está aqui, ó, no dia 13 de janeiro a gente comentou o seguinte, comentei no vídeo mais cedo que eu não me surpreenderia de no decorrer da temporada ver o Gabriel Pires de zagueiro, né? Comentei isso e acredite, segundo o Sentimento Tricolor, a gente vai ver isso mais rápido do que esperava já no jogo contra o Madureira amanhã. O Fluminense enfrenta o Madureira às 4 horas da tarde, tá? Estou falando muito rápido, talvez, então só para você entender aqui. O Felipe Andrade, Antônio Carlos, o Felipe Andrade aqui deve fazer lateral, tá bom? Aí a zaga seria Antônio Carlos e Gabriel Pires, beleza, pessoal? Fica um pouco mais simples. É, no meio de campo, não muda nada, Alexander, Lima e Terence, né? Fazendo o meio de campo ali. E à frente, Douglas Costa, John Kennedy e Lele. Então a gente pode ter aí dois meio-campistas, né? Terence por um lado, Douglas Costa do outro e mais à frente a gente teria Lele e John Kennedy. Vou trazer isso para você com mais calma amanhã, né? Então só para trazer para você o seguinte, existe essa possibilidade do Gabriel Pires vir de zagueiro, sim. E John Kennedy, como a gente trouxe, confirmado aí como titular do jogo contra o Madureira. Antes de trazer a nossa informação do David Braz, quero lembrar você que se você ainda não se inscreveu aqui no canal Hora do Flu, se inscreva. Quero muito ter você aqui comigo. Para mim é um grande presente ter você aqui. E se você quer informações como essa exclusiva que a gente está trazendo aqui, se inscreva. Ative o sininho do Tricolor também para todas as notificações. E assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no canal Hora do Flu. E claro, tudo sobre o nosso Fluminense. Nós que somos apaixonados e tricolores de coração. Que isso, né? Então, ajude a gente também no Tricolike. Tricolike é muito importante para o crescimento e engajamento do canal, né? Talvez você já está aqui há anos, né? Já acompanha tudo, sabe tudo que eu falei aqui. Do Gabriel Pires, do IJK, você que já está acostumado. Você já viu que a gente já tinha adiantado tudo isso até sobre o Iônio Gonzalez mesmo, que já falou isso há muito tempo. Então, para quem sabe o trabalho sério que nós estamos fazendo aqui, não esqueça. Você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo e clicando no Tricolike, tá? E eu agradeço de coração você que acabou de clicar. E bora lá, porque tem treino, meu amigo. Hoje o vídeo está demais, né? Treino do Fluminense hoje, né? Deixa eu colocar na tela aqui, para a gente analisar o treino do Fluminense. A gente tem aí, ó, o nosso querido Calegari, né? Treinando aí com bola. Calegari que se recupera de uma lesão, né? Se lesionou lá no Los Angeles Galaxy, né? Já está treinando com bola aí, né? Vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Calegari. Acho que é um nome interessante, mas eu não descartaria uma saída do Calegari, tá? Então, para você que está aqui, daqui a pouco vai aparecer, ah, Fluminense negocia saída do Calegari. Aí muita gente vai falar, ah, eu não vi esse lugar nenhum. Bom, quem acompanha a Hora do Fluminense está sabendo que existe essa possibilidade aí do Calegari deixar o Fluminense também para uma outra equipe, né? Vão ter mais saídas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Douglas Costa aí, correndo para caramba. Hanlu Kumi junto com o Douglas Costa. Hoje o treino mais seco, né? Porque não choveu como no treino de ontem. A gente tem aqui o Guga também treinando. Deixa eu dar uma mudada aqui para a gente ver melhor. Show de bola. Alguns meninos da base aqui. Rafael Monteiro ali atrás. Justen e Arthur. Ione Gonzalez aqui treinando normalmente, né? Mas não deve ficar no Fluminense. Tem aqui a volta do John Kennedy, né? Que voltou ontem, mas já está treinando porque amanhã vai ser titular. Olha o Marquinhos aqui. Marquinhos aqui treinando forte. Deve ser relacionado para o jogo, né? E pode fazer a sua estreia contra o Madureira também. Menino Martinelli. E a galera treinando muito firme, como você pode ver aí, né? Bem legal. Bem maneiro. Essa foto ficou pesada, hein? Nosso querido John Arias e Douglas Costa. Que isso, rapaz. Coisa linda. Top demais, né? Diogo Barbosa. Que muita gente sente falta de ver o Diogo Barbosa na lateral. Eu sei que você sente falta. Eu vejo seus comentários falando que prefere o Diogo Barbosa na lateral do que o Marcelo. Eu vejo isso, né? Então, você que gosta e quer ver o Diogo Barbosa contra o Madureira, ele estará atuando, né? A gente tem aqui o nosso querido Paulo Henrique Ganso. Andrezão também. Menino Lima, que deve ser titular. Terence vai ser titular também. Muito maneiro, né? Eu achei muito bom esse time em reserva do Fluminense. Existem valores individuais muito interessantes, né? O Marquinhos aí parece muito bem fisicamente o Marquinhos, né, cara? O Marquinhos é forte. Quem vai para a Europa volta muito forte sempre, né? Eu lembro dele no São Paulo, o Marquinhos, e ele era magrinho, cara. Magrinho mesmo. Agora tu vê que ele está bem forte. Olha o nosso querido Alexander. Quem está magrinho é o Alexander, né? Ô, Alexander! Não é que o Alexander está magrinho, gente. É que a gente vê... Não, o Alexander está magrinho, sim. Mas deve ser o biotipo dele, né? Tem que dar um pouquinho de arroz e feijão para o nosso menino, hein? Pô, vamos lá, hein? Mas de qualquer forma, eu acredito que essa evolução física vai existir também com o tempo, né? Porque tu vê um André da vida perto do Alexander, né? O próprio John Ares. É um físico absurdo. Mas é bem legal ver a evolução dos nossos meninos. O Lelê também, né? Um dos artilheiros do Fluminense aí no Carioca. Vem para o jogo. Então, a galera treinando muito bem. Agora, o que chamou a atenção aqui do... Do... Do John Ares e do... Do Ganso? Eles estão olhando para o mesmo lugar, né? Isso aqui pode virar meme, hein? Isso aqui pode... Ai, é genial. Muito maneiro. Paulo Henrique Ganso. Gabriel Pires, ó. Totalmente recuperado. Deve vir para o jogo no Madureira fazendo zaga, rapaz. É isso, né? Rapaz, mas quem conhece o Fernando Diniz já sabia, né? Que a gente poderia ter isso aí. Rapaz, que loucura. Gugão também aqui com a gente, né? Muito maneiro o treino. A galera treinando bastante aí. Tu vê que é o pessoal que deve ser o titular mesmo, né? Apareceu aqui o André, ó. Como apareceu o André. Não, eu estava falando do físico do Alex André. Aí eu comparei com o André, né? Pô, olha isso aqui. Eu sei que a gente, pô, é chatão, né? Pô, Tiago, tu vai ficar mostrando perna de homem. Pô, chatão. Não, eu não estou analisando aqui a perna. Eu estou analisando o físico do atleta. É um absurdo o André. O André é meio mutante, não é? Pô, é um físico incrível. Então, galerinha, esse foi o treino aí do nosso querido Fluminense. Se preparando para enfrentar o Madureira amanhã às 4 horas. Calma que a gente vai trazer muita informação sobre esse jogo. É um jogo onde o Diniz vai causar bastante. Mas aqui no Hora do Flu você vai ficar por dentro de tudo. Vamos lá para a informação exclusiva aqui do Hora do Flu, gente? Vamos lá. Eu acho que fica mais claro com o seu colocar na tela aí para você. Vamos lá. Na tela a informação aqui do Hora do Fluminense. Agora deu uma leve sumida. Está aqui, gente. Pum! David Braz, tá? Diretoria do Fluminense. Segundo a informação que eu recebi hoje à tarde, a diretoria do Fluminense já teria notificado o staff do David Braz dizendo o seguinte. Olha só, gente. Não vamos segurar aqui. Caso que algum clube queira o David Braz ou o David Braz queira ir para outro clube, beleza. E o porquê disso? Quando a diretoria do Fluminense faz isso é porque deixa muito claro que ele não deve ser utilizado mais por Fernando Diniz. Não é que ele não vai ser utilizado. É que vai ser difícil ele ser utilizado. Então, por causa disso, e ainda mais um Thiago Silva chegando no meio do ano, tá, pessoal? Isso aí é algo que está esquentando muito nos bastidores. Algo que realmente... Eu estou achando que é esse ano, né? Pelas coisas que a gente vê aí. Então, a informação é que o David Braz não deve permanecer no Fluminense, né? Como trouxe o Vitor Lessa mais cedo sobre o Joni Gonzalez. Eu trago aqui sobre o David Braz. Informação que a gente recebeu hoje. E, além disso, a gente trouxe mais detalhes. Além de clubes da Série A, existe também a possibilidade dos jogadores jogarem clubes da Série B, né? Clubes ali mais tradicionais. Um desses clubes da Série B, o David Braz já atuou, né? Que seria aí o Peixe, o Santos, tá? Informações aqui do Hora do Flu, é que ele foi oferecido ao Santos e tudo, tá bom? Pelo menos foi isso que a gente conseguiu apurar aqui. Essas são as nossas informações. Então, David Braz não deve permanecer no Fluminense na temporada 2024. Lembrando que o contrato dele, gente, vai até o meio do ano. Hoje ele já poderia assinar um pré-contrato com o Clube Série de Graça. Mas existe uma opção de extensão de contrato que lá no ano passado o Fluminense pensou realmente em estender esse contrato até o fim de 2024. Mas com as chegadas de jogadores, a possível chegada do Thiago Silva também, deixou o Fluminense meio assim em estender o contrato do David Braz. A própria torcida também não foi muito a favor de manter o David Braz. Tudo isso pode ter pesado aí para que o jogador não permaneça no Fluminense. Então, a tendência é que o David não permaneça no Fluminense. Além de David Braz e Yuri Gonzalez, o Fluminense deve ter outras saídas. E já estamos ouvindo aqui nos bastidores a possível saída até do próprio Calegari. O Calegari até agora não soube que tem nada, mas pelo que eu estou ouvindo aí, é um dos jogadores que podem não permanecer. Aí o Fluminense pode encontrar um clube para o nosso querido Calegari que veio do Los Angeles Galaxy. Tá bom, meus queridos? Estou indo nessa. Espero que você tenha gostado. Para quem fica falando que a gente não traz informação, só a informação dos outros, né? Agora não vai falar nada nesse vídeo aqui. Vai falar... Um beijo no seu coração. Se inscreva. Deixe o Tricolai que ajude a gente aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.